Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR, com os destaques da semana na Universidade. O curso de expressão gráfica da UFPR recebeu nota máxima na avaliação feita pelo INEP, Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Enísio Teixeira, órgão pertencente ao Ministério da Educação, MEC. A classificação leva em consideração três aspectos avaliativos. Organização didático-pedagógica, corpo docente e infraestrutura. O destaque do curso foi para o corpo docente, que está ligado às características que garantem a qualidade de ensino, como experiência, produção e formação. Parabéns a toda a comunidade acadêmica do curso de expressão gráfica pela conquista. O programa Vem para a UFPR Palotina está com inscrições abertas para escolas que desejem participar do tour. O evento promove o contato dos estudantes de ensino médio com o ambiente universitário, conduzindo uma visita para apresentar a infraestrutura e as atividades da instituição. O programa será realizado no dia 19 de junho, das 8h30 às 21h, e contará com a divulgação dos cursos de graduação, projetos e atividades do setor palotino, além de informações sobre bolsas, auxílios e vestibular. As escolas podem se inscrever pelo link no QR Code aqui embaixo. A Universidade Federal do Paraná está com inscrições abertas para concurso público. Ao todo, são 61 vagas, 47 destinadas a cargos de nível médio e 14 de nível superior. As provas objetivas serão realizadas por todos os participantes no dia 30 de julho. Para os candidatos inscritos em cargos de técnico de laboratório, será aplicada também uma prova prática, no período de 11 a 15 de setembro. E para o cargo de médico ginecologista, uma prova de títulos de 5 a 11 de setembro. As inscrições devem ser feitas pelo site do Núcleo de Concursos, serviços.nc.ufpr.br, até às 14h do dia 31 de maio. Para mais informações sobre vagas e remuneração, acesse o QR Code aqui na tela. Está no ar mais um som e prosa. O novo episódio traz toda a música e talento do violeiro Rogério Goulin. Passando por suas influências e composições, Rogério traz toda a sua paixão para o programa. Confira o episódio pelo QR Code na tela ou acessando as redes sociais da UFPR TV. O Boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem!